Fala galera, Capitão Fernando Almirete Navarro para mais um Nerdficial E hoje é o review do terceiro episódio da quarta temporada de Star Trek Lower Decks The Cradle of Vexelon Muito bem, Fernando, chegamos ao terceiro episódio de Lower Decks Muito legal, quarta temporada E lembrando vocês, vamos falar um pouquinho da nossa opinião geral sem spoiler E na hora do spoiler a gente liga o alerta para você Muito bem, Fernando, episódio, série clássica, planeta com probleminha Relacionado a computador e tem que arrumar o computador É uma história extremamente simples, né? É uma história clássica de Jornal das Estrelas A gente já viu ela diversas vezes E digas passadas, se não fosse a incompetência de certos personagens Isso não teria acontecido nada, nem teria um episódio de verdade Mas a ideia é interessante, né? Você vai pegar, tipo, aquele episódio da série clássica dos Vachons Os Vachons, a hora rubra A hora rubra, né? O esquema é uma hora rubra For the world's hollow, I have touched the sky É uma coisinha dessa mesmo, a gente já viu várias vezes Mas, tipo, a questão é, o humor funciona nesse episódio? Nesse episódio eu não dei uma risada, pra ser honesto Não que o episódio tenha sido ruim, não foi um episódio ruim Mas não achei engraçado nada Espero que você tenha curtido, achado mais Mas é isso, foi um episódio leve, lento Foi rápido, na verdade, vai Eles passaram muito rápido Até a gente teve três histórias concorrentes, né? Então você acaba não ficando ninguém muito tempo Mas é porque de verdade, de verdade Não tem história suficiente pra nenhuma delas Você não consegue fazer um episódio de 20 minutos em nenhuma dessas histórias Então você tem várias E você acertou, né? Na semana passada você falou que ser um subtenente, no caso Não muda muito de alféries Eles mostram exatamente isso no episódio A realidade é que a única coisa é que agora eles têm cabines deles, né? Não dormem mais no corredor É isso Tirando isso, o cara continua a mesma porcaria de atividade e de trabalho deles É, basicamente é isso mesmo Mudou nada a vida deles Eles continuam fazendo aqui Vai, um pouquinho mais de responsabilidade aqui e ali, né? Porque agora, como Tenente Júnior, você dá ordem ao féris É isso, né? Aí a gente vai ver, na verdade, a primeira missão do Boiler, né? Então o Boiler tá super preocupado com essa primeira missão É, o Boiler vai finalmente ter um comandinho, né? Porque é isso, você precisa crescer e evoluir pra você seguir na carreira Então é um episódio médio É um episódio normal, é um episódio filler Nada demais Exatamente Episódio nota 7 Super assistível Na boa, não fala mal de ninguém Esperamos que você realmente assista Porque nós gostaríamos de que você viesse aqui Escutasse a opinião Discutisse Deixasse o seu comentário Assista Lower Decks, por favor Agora, em comparação com o Very Short Tracks animado que tá passando Isso aí, Luiz Esse Lower Decks, mais ou menos Foi maravilhoso Foi tipo Da Vinci, entendeu? Ultimamente, Jornada nas Estrelas tá fazendo uma coisa desse estilo, né? Esse Very Short Tracks é um lixo Tão grande Graças a Deus, não canônico Graças a Deus Jogado na internet, no Youtube, do jeito que der Porque aquelas histórias não tem pé, não tem cabeça, não tem graça Não tem sentido nenhum E aí quando você pega o Lower Decks e fala Puta, graças a Deus Tem uma coisa útil, bacana e bem feita Não, porque você desperdiçar, você ter Bruce Horak, Ethan Peck, Doug Jones Você desperdiçar, você ter esses caras Pra fazer esse tipo de humor de banheiro Que eles estão fazendo, aquela coisa completamente E o pior é que a animação do Very Short Tracks é tão bonita A animação segue a série clássica, né? Segue os desenhos da série clássica É tão bonito e você queria associar Porque no final de todo o Very Short Tracks Eles mostram o logo da série clássica e o logo do Lower Decks Você queria associar essas duas animações que são tão legais Uma é uma obra de arte, né? A da série original é uma obra de arte E essa animação de Lower Decks que só vem melhorando Com esse Very Short Tracks é até insulto, viu? É até insulto O que eu não entendo, meu É da cabeça de quem saiu esses roteiros Porcaria, que coisa ruim Em teoria, o cara se chama Casper Kelly Até aí tudo bem, puta coisa Como é que o cara aprova um orçamento pra fazer aquela porcaria, meu? Olha, deve estar no YouTube, deve ter três minutos Porque deve ter sido muito barato Você acha que algum dos atores foi até um curso de gravação pra gravar? Eles devem ter gravado no banheiro de casa Ah, com certeza E olha, gente, quando eu falo gravar no banheiro de casa Eu não sei se vocês sabem, mas diversas coisas Por exemplo, a narração do Sean Connery de Highlander foi gravada no banheiro da casa dele Durante a edição Então isso não é de mérito O que eu tô falando dele é ser tão barato Que, cara, me grava duas palavras Pega o áudio do WhatsApp, vai no banheiro, grava e manda pra gente Eu acho que tá rolando nesse estilo E no caso do Sean Connery, lá no Highlander A voz ficou meio metálica, porque é fechado no banheiro E o pessoal falou, nossa, ficou muito legal E ele fez um banheiro E ele fez um banheiro, então isso acontece Agora, esse Very Short Track realmente merece o banheiro e a descarga da privada Olha, sabendo que ainda vamos ter alguns com Nova Geração Por causa dos nomes que vão ter com o Voyager Espero que melhore, espero que melhore Mas esses dois primeiros foram vergonhosos Não, vergonha Mas é, só pra gente mostrar que a gente falou do Very Short Track Tipo, mas quando terminar o 5 a gente faz até um review Porque de 5 dá pra fazer Ah, vamos fazer Review de episódio de 3 minutos não rola, né? Tudo bem, peço Assista lá o Very Short Track E deixa a sua opinião aqui Fala, pô, vocês não tem nada a ver, vocês não tem humor Vocês não entenderam humor Vocês não entendem Vocês não entendem Esse humor, né? Exatamente Amor de um Alferes correndo com diarreia e flatulência pelo corredor da Enterprise Esse humor de alta categoria, né? É, porque a gente é anacrônico nas críticas Eu acho bacana vocês colocarem essa opinião pra nós, tá bom? É Vamos lá, spoiler alerta Muito bem, então vamos A primeira história, eles vão pra aquela estação, bela estação espacial Estação espacial bonita É Perto de um asteroide Ou no asteroide Não ficou muito claro se era Sim, mas a estação é um arco, né? É um arco Que nem... 2000 A nave 2001 tem aquela estrutura circular Pra gerar a gravidade artificial Então, beleza Sim, mas eu já vi na ficção científica essa proposta de uma estação espacial em anel Que ela fica girando e você olharia pra cima e vê o outro pedaço da estação Tem um filme que a gente tá querendo lembrar Qual é o filme que tem essa estação que fica girando O pessoal olha pra cima Se você lembra desse filme, lembra do nome, manda pra nós Eu não lembro se é filme ou era um livro que eu li Porque eu... é tanta coisa, né? Não, eu não sei também Eu lembro bem de 2001 Eu ia ter perguntado pro Ivan antes de gravar 2001 Mas, de qualquer maneira, bem legal O computador não tá tentando dominar Não tá matando ninguém Não tá nada Ele só tá tipo, por exemplo Você quer um café Você pede um café gelado, sai quente É esse o defeito Ele tá com defeito O computador é muito antigo Programado há muito tempo Tá? Agora, o engraçado é que a capitã, pra variar A capitã Freeman Faz a cagada do processo Que ela quer... como é que é? Ela quer... É, ela decide ela consertar Ela decide Eu vou consertar Inclusive o Hanson ainda fala Mas, capitã, não devia chamar engenheiros, cientistas e tal Aí ela... Eu, na academia, lidei com muito computador e tal Mas é... parece celular, né? Quando o celular quer atualizar Atualizar Como é que eles atualizam um sistema que tá lá há milhares de anos? Eu acho estranho Como é que pode ter um sistema de atualização? Não dá? Ela achou O problema foi a atualização Só que ela tinha que ter parado o sistema pra atualizar É, mas você para o planeta Você sabe quando o teu celular depois que atualiza Ele desliga, né? Então, ela não deu um reboot no sistema antes e deu merda, né? Basicamente é isso Olha, foi até engraçado Foi Foi até engraçado Não vou falar Meu Deus do céu Ha, ha, ha Não, foi engraçado Mas eu acho legal ver a capitã se ferrar Eu gosto de ver ela se ferrar O problema da capitã Freeman é que ela é tão cheia de si É que nem no episódio passado Quando o Borner escuta o programa de Holodeck dela Ela era dando discurso Por ser que conhece por quê? Porque como ela tá numa nave porcaria Numa missão bem ruim Ela tem sonhos de grandeza É, algo tem que estar em alta A autoestima dela é o que tá em alta Então, é o que dizem, né? Enquanto a tua autoestima tá lá em cima Você funciona muito bem Bem, a segunda missão é que enquanto a capitã Freeman e o Hanson tá consertando Eles iam atualizar o sistema de energia Você viu que era o estilo motor de Enterprise? Sim Bem legal Eles iam atualizar o sistema de energia que era muito antigo Então era o primeiro comando do Borner E aí, se eu não me engano, eram oito ou seis estruturas que ele teria que retirar Pra poder fazer, sei lá, um refit, alguma coisa É, o problema é que aqueles células de energia É, células de energia São volatas, são muito complicadas Então se você não fizer exatamente certinho, pode explodir Então ele fica com medo e ele decide fazer todo o trabalho ele mesmo Em vez de passar a responsabilidade pros Alferes Que ele, é o famoso, né? Alferes morre, né? Alferes morre ou mata alguém, né? Então ele resolveu fazer o trabalho sozinho Também não foi engraçado, entendeu? Ele tava precavido, com medo de acontecer algum erro E ele morreu Então foi isso que ele fez Ele falou, faz sozinho Sim, mas a Tiling, né? Que aliás, Tiling voltou nesse episódio A Tiling que tava do lado dele, botou Chegou uma hora que ela chega e fala Você tá querendo ser um bom comandante, ser louvável Mas um bom professor não faz o trabalho pros alunos Deixou outro trabalhar E quando não tinha jeito, ele acabou, de uma maneira, liberando o processo Mas também não tinha opção, né? Sim, se ele não pedisse a ajuda dos caras, ia dar merda Por quê? Porque pra resolver a merda que a outra tava dando Ia ter que jogar a energia pro negócio dele Ele teve que consertar tudo rápido E ele acabou morrendo Mas o senhor Nando espera aí Explica esse negócio Se ele acabou morrendo Olha, primeira coisa, ele tá de vermelho, né? Aí o cara tá assistindo e vai falar Pô, o que ele tá falando? É, é normal em Jornal das Esquilas Os personagens serem declarados mortos Ou morrerem de verdade Que nem Spock E voltarem Sim O Data já morreu quantas vezes? Mas tipo É, ele morreu E aliás, eu achei muito legal Que eles fizeram aquela cena com o Koala, né? Que eles adoram esconder esse Koala Eu acho que o Koala O Mark Mahon devia ter um Koala Que eu sei dizer, né? Pequeno E aí fugia É, e é uma divindade o Koala Que liga quando aquele cara Lá na primeira temporada evoluiu Ele viu o Koala Quando ele tava acendendo Sim Eles adoram esconder esse Koala das coisas É, tem aquele esquema de brincadeira interna no roteiro O Koala é brincadeira interna Tem várias brincadeiras internas Por exemplo A entrada, né? Da série, a vinheta de entrada Toda temporada Quando você vê aquela batalha com os boys Ela tá ficando cada vez mais elaborada Sim Então tem várias piadinhas que eles vão colocando Que é só pra quem tá acompanhando Tem cada vez mais naves lá A batalha é cada vez mais louca Muito legal Mas ok Bem, vai pra terceira história É, a terceira história Na nave Um tenente sênior Manda os três O Rutherford Atende a Mariner Escanhar chip isolinear Por chip isolinear No núcleo central do computador Porque tava com uma diferença De 0,2 microns Qualquer coisa assim Então eles tinham que achar O defeituoso Olha o trabalho que eles tiveram Pegar chip por chip Pra ver onde tava o defeito Eles primeiro quiseram enrolar Achando que estavam sendo sacaneados Eles estavam sendo sacaneados Isso é real Mas aí acabaram fazendo serviço Um serviço absurdo Mas acabou saindo Mas alguém tem que fazer É o famoso Sempre que você vê Tipo, por exemplo Quando Em Star Trek II Ele é de Kahn Quando o Kahn explode tudo E aí no 3 Você vê que eles ficaram Três meses pra voltar Você acha que era o Kirk Que tava limpando a engenharia? Não Com certeza não era o Kirk Alguém limpou aquela merda Alguém tem que fazer Esse serviço É, e foi isso Aí o episódio se resolve Todo mundo fica feliz Enfim Não, mas eu achei interessante Que a parte mais engraçada Pra mim Foi que eles fizeram Uma armadilha Pra prender o cara No jogo do Alama Rain Do Move Alone Home Que eu acho que pra mim Deve ser o pior episódio Já feito Os Jornalistas Porque É o da amarelinha Pular amarelinha Vocês estão cantando E pulando amarelinha É terrível mesmo E eles fizeram de propósito Lembrar esse episódio Ridículo Que aconteceu De Deep Space Aí eles descobrem Que na verdade O Tenente não tava zoando eles E que ele ficou preso Num desse Quando era criança E eu não tava preso Eles tem que desmontar o negócio E o Rutherford Vai parar dentro do jogo Com a caixa Beta Zed E ele tem que fazer o jogo inteiro Rápido Aquela parte E ele foi rápido Foi legal Foi a parte legal Mas eu gosto do Rutherford Eu rio pra caramba O Rutherford foi uma boa parte Foi a parte alta do episódio Mas foi né O Rutherford ficou preso A Tendi foi fazer o trabalho Todo sozinha Correndo Enquanto isso É legal É uma questão de tipo Tem coisa que Não e outra né Se você olhar o primeiro episódio Voltamos no Very Short Track O primeiro episódio O Kirk E agora sacanearam o Spock É a desconstrução Tão idiota O próximo vão sacanear quem O Riker Não sei Eu não sei quem é o protegidinho Do Kurtzman Entendeu Eles adoram o Riker Então eles não vão sacanear o Riker Mas não sei O Franks é conhecido Por ter um ótimo senso de humor Então eu não sei Não sei se ele ligar Mas meu Eu não sei É muito ruim Agora nesse episódio Os últimos dois episódios A gente teve aquela nave misteriosa Sim No primeiro episódio Atacaram Nessa não apareceu É Atacaram os Klingons E na outra Atacaram os Romulandos Dessa vez não apareceu Eu tava esperando Eu tava imaginando Quem que eles vão atacar Agora Os kardassianos Será que eles vão atacar quem Agora Os bajorianos Não sei Mas não Não atacou ninguém Então eu tô esperando O que vai acontecer Eu acho que no próximo episódio Essa nave misteriosa Que nós não comentamos Não comentamos Podemos comentar Na verdade Vamos comentar A nave misteriosa Que nós Nos bastidores Na semana passada Comentamos pra caramba Na hora do vamos ver A gente esqueceu Mas sabe Isso é uma coisa Que o Valdomiro falou pra mim Quando eu gravava O pós-degast Sessão 31 Quando a gente Começava a gente gravar Ou começava a discutir Alguma coisa com ele Qualquer coisa Que fosse ele falar Fernando não discute comigo Nada do episódio Mas por que? Porque você vai discutir Agora antes da gravação E na hora que a gente vai gravar Na tua cabeça Você já discutiu isso E não vai falar Então é A gente não discutiu Luiz você lembrou Daquela nave Que era do viajante Do tempo Que na verdade Não era um viajante Do tempo Da nova geração Você lembrou daquela nave Então aquela nave Que aparece Antes dela dar o tiro É o grande mistério Não é mister Não chamo nem mister box não Mas é o grande mistério Da temporada por enquanto A nave vira e atira Eu não sei Ela só me lembrou Em estrutura A temponave do viajante Do tempo Do século 29 Que era um charlatão Tentando enganar A turma da nova geração Ele me lembrou essa nave Na época do Archer Vai estar Eu lembro É um episódio tão legalzinho Esse aí Agora será que tem a ver Essa nave com aquilo Que eu pensei Não sei Agora pra você Lembra outra coisa Lembrei do Team Man Que era aquele Aquela estrutura Inteligente Da terceira Tempo da nova geração Que o amigo da Diana Que era o Beta Zed Lá vai lá E ele entra Por causa do brilho Porque brilho É parecido Mas só por causa do brilho Porque a cor E o design Porque o Team Man Ele era bem curvo Essa nave Sei lá Não é Vamos ser honestos Essa nave lembra Uma nave auxiliar Ela parece ser pequena Mas com poder absurdo Aí eu liguei Pequena Poder absurdo Futuro Mas pode ser O inverso do vídeo Que era gigantesco Com poder absurdo E ia destruindo tudo A gente ainda não Temos informações Oficientes Pra especular de verdade Mas vale a especulação Porque foi o começo Foi o começo E vocês? O que vocês acham que é? Deixa aqui nos comentários Do vídeo E ó gente Hoje é sábado Amanhã dia 17 Vai ter o Carioca Track Do pessoal lá No Planetário Do Rio de Janeiro Dá uma força pro pessoal lá Se você tiver por aí Se você for do Rio de Janeiro Vai lá para o Planetário Encontrar o pessoal Que gosta de Jornada Nas Estrelas Isso aí Eles estão comemorando 57 anos da franquia A partir das 2 horas da tarde E falam que o pessoal Do Agua Bafrota Mandou você Pra eles saberem Que nós estamos aqui Apoiando o movimento Muito fã brasileiro Exatamente A gente está Com bastante atividade Se você parar para pensar Teve a StarCon Depois teve JediCon Hoje teve JediCon Mas a gente teve O Guararema Pop Fest O Guararema Pop Fest O ano tem CCXP Exatamente Tem bastante coisa Aliás Eu comprei ingresso Para ir na quinta E na sexta Na CCXP Vou tentar ir de manhã Hoje ainda tem esperança Que o pessoal Chame a gente Para quarta-feira Bem não sei Eles chamaram uma vez Vamos ver o que vai acontecer Mas eu vou com o bebê Que eu vou furar fila Boa boa Eu sou idoso Eu já furo fila Mas é isso aí gente Então curte e compartilha Comenta Fala pra gente Que você achou Desse episódio E é isso aí Até o próximo Tchau tchau Falou galera